E aí, tu uma boa? Voltei! Trazendo um modelo de mini bag 2 em 1 para vocês. Ela pode ser utilizada como bolsinha, aqui pela alça de corrente, e você pode retirar essa alça e usar como pochete, pois aqui atrás, ó, tem dois passantes para o cinto. Lembrete, a lista de materiais fica aqui abaixo na descrição do vídeo, junto com os links, pois essa pedraria vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Aqui no canal tem uma playlist completa só de bid e bag, vou deixar linkada aqui nos cards para vocês assistirem também. Antes de começar, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar. Se você é novo aqui no canal, não vá embora sem se inscrever, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu te convido para fazer parte da minha turma lá no Instagram. E se você fizer uma bolsinha igual a minha, posta em maca e usa a hashtag Madá, aprendi com você. Agora chega de blá, blá, blá e bora lá que eu vou te ensinar. Para esse modelo, eu vou utilizar pedraria 8mm. Aqui o meu é quadradinho e na cor preta. Lembrando que essa pedraria vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Vou utilizar também o nailo 50mm. Cortei um pedaço de nailo. Eu sempre gosto de cortar o nailo bem grande. Nesse caso, eu cortei pequeno, pois eu vou fazer uma demonstração. Em qualquer uma das pontas, eu vou começar colocando 3 quadradinhos. 1, 2, 3. Coloquei 3 quadradinhos aqui no meu fio da esquerda. E eu vou utilizar mais um para cruzar. Passar o meu fio que está na esquerda por dentro do quadradinho para o lado direito. O meu fio que está na direita passa por dentro do meu quadradinho para o meu lado esquerdo. Vou juntar as pontinhas e puxar aqui para o final. Vai ficar assim, ó. E aqui vai se formar uma florzinha. Observe que para fazer essa florzinha precisamos de 4 quadradinhos. Tá aqui. Então, a partir de agora, eu vou começar a contar com esse quadradinho aqui da frente, ó. Que o meu nailo está saindo de dentro dele. Então, vou voltar para a ponta do nailo. Aqui, eu vou colocar um quadradinho no meu fio da esquerda. Coloco um quadradinho no meu fio da direita. E utilizo mais um para cruzar. Passo o meu fio de um lado para o outro e puxo. Formei mais uma florzinha. Tá aqui. Vou repetir o processo. Um quadradinho no fio da direita. Um quadradinho no fio da esquerda. E vou utilizar mais um quadradinho para cruzar os meus fios. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Aqui no final, se forma mais uma florzinha. Vou repetir o processo mais uma vez. Quadradinho no fio da esquerda. Quadradinho no fio da direita. Mais um quadradinho para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Fiz mais uma florzinha. Vai ficar assim. E eu vou supor que eu fiz a quantidade de florzinhas que eu preciso. E agora eu preciso virar o meu nalho. O que é virar? É mudar a direção. Então, agora eu preciso trazer o meu fio para a pedraria que vai estar aqui em cima. Então, o que acontece? Eu vou precisar voltar preenchendo essas florzinhas que eu já fiz. E elas estão direcionadas para o meu lado esquerdo. Então, quando eu preciso virar, eu preencho o fio que está do lado contrário. Então, o fio aqui de cima é o meu fio da esquerda. O meu fio aqui de baixo é o fio da direita. Então, como eu quero virar para o lado esquerdo, é o fio da direita que eu vou preencher. Então, aqui eu já tenho um quadradinho. Para cada florzinha eu preciso de quatro. Então, aqui eu vou colocar dois quadradinhos. Porque vai ficar um, dois, três. E o quarto quadradinho eu vou cruzar mais uma pedraria. Então, está aqui. Eu vou cruzar os fios. Passo para um lado e para o outro e puxo. Quando eu puxo, ó, o meu nalho já muda de direção. E agora está saindo, ó, nesse quadradinho aqui de cima. Eu preciso virar o meu nalho mais uma vez. Para ele vir aqui para a direção da esquerda. Então, como eu quero virar para a esquerda. No meu fio da direita eu vou colocar dois quadradinhos. Então, um, dois. Com mais um que eu já tenho aqui em cima, três. E o quarto eu passo o meu fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, ó, minha trama já virou de lado e veio para o lado esquerdo. Que era o lado que eu queria. Nesse momento eu gosto de virar a minha trama. Eu vou trazer ela para o meu lado direito. Eu gosto de virar, porque agora eu vou precisar passar com o meu fio aqui por dentro. Então, ó, está assim. O meu fio da direita, ele vai passar pela pedraria lateral. Veja que ele está saindo desse quadradinho. Ele passa, ó, por dentro do quadradinho ao lado. Vou puxar. No fio da esquerda, que é o fio que está aqui em cima, eu vou colocar um quadradinho e mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Já formei, ó, mais uma florzinha. Fio da direita, passo por dentro do quadradinho que está a sua lateral. Vou puxar. O fio da esquerda recebe um quadradinho e mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Vai ficar assim, ó. Agora, eu vou supor que o meu nalho está acabando e eu preciso arrematar. Então, o meu nalho está saindo, ó, desse quadradinho aqui em cima. Eu vou passar o da direita no quadradinho aqui de baixo. Vou puxar. O fio aqui de cima, eu passo no quadradinho em cima. Eu venho passando por dentro dos quadradinhos até juntar as pontas do nalho. Então, ó, no quadradinho aqui na lateral. Puxo. Juntei aqui, ó, as pontas do meu nalho. Tá vendo? Agora, eu vou colocar um fio na frente do outro e vou dar um nó duplo. Vou girar esse fio, ó, duas vezes por dentro da argolinha. Então, uma, duas vezes. E agora, eu vou puxar. Puxo. Puxo. Vou dar mais um nó. Agora, é simples. Vou puxar. E vai ficar assim, ó. O meu nozinho tá bem aqui. Agora, eu vou pegar a ponta do meu fio e vou passar por dentro desse quadradinho lateral. E eu vou puxar pra o meu nozinho se esconder dentro da pedraria. Então, ó. Vou pegar a outra ponta do nalho e passar no quadradinho aqui na lateral. E vou puxar. Quando eu puxo, o meu nozinho se esconde dentro da pedraria. E agora, eu vou pegar o fio que sobrou e vou passando, ó, por dentro de mais alguns quadradinhos. Antes de cortar o fio. Então, passei aqui, ó. Vou passar aqui embaixo. Você sempre vem passando o fio e escondendo o nó na parte da trama que você já fez. Nunca faça o nozinho aqui na parte de fora, nas pedrarias que ficam para o lado de fora. Então, ó. Vem passando o meu fio. Faço de um lado e faço do outro. Tá aqui. Passei por dentro de uma. Vou passar por uma aqui no meio. Deixa eu levantar. Puxo. E eu já posso vir e cortar o excesso do meu nalho. Então, vou cortar aqui de um lado e do outro. Vai ficar assim. E pra fazer a emenda é bem simples. Já cortei aqui um pedaço de nalho. Vou utilizar, ó, esses dois quadradinhos que estão lado a lado. Então, vou pegar o meu fio, passo aqui por dentro de um. E passo por dentro do outro, do que tá na lateral. Puxo. Vai ficar assim. Veja que o meu fio da direita já tá preenchido com a pedraria lateral aqui. Então, no meu fio da esquerda, eu vou colocar um quadradinho e vou colocar mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. Junto as pontinhas e puxo. Aqui, ó, eu formo mais uma florzinha. Meu fio da direita, ele passa por dentro do quadradinho lateral. E agora, eu vou precisar virar a minha trama novamente. Como eu quero virar para o meu lado esquerdo, no meu lado direito, eu coloco um quadradinho. Que vai formar três, ó. Um, dois, três. E mais um, o quarto quadradinho, eu cruzo. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Meu fio, ó, está saindo na pedraria aqui de cima. E eu preciso virar novamente. Então, eu vou colocar dois quadradinhos no fio da direita. E vou utilizar mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo, ó. Minha trama já virou. Então, aqui eu gosto de virar a minha trama. E repito o processo. O fio da direita vem sempre passando, ó, por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe um quadradinho. E mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Vai ficar assim. E eu vou continuar repetindo esse processo até o final. Para esse modelo, eu fiz uma trama que tem dez florzinhas aqui na largura. E tem dezessete florzinhas aqui no comprimento. Agora, eu vou contar sete florzinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui, eu vou quebrar a minha manta. Então, ó. Eu venho empurrando o quadradinho. E levantando ela. Então, ó. Fiz isso de um lado. Agora, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Uma quininha de noventa graus. Agora, eu vou vir aqui e vou contar três quadradinhos. Um, dois, três. E vou quebrar aqui a minha manta novamente. Então, ó. E vai ficar assim, ó. Três florzinhas no fundo. Vai ficar sete florzinhas na frente. E sete florzinhas atrás. Olha como vai ficar. Tá vendo? Agora, a gente vai fechar a lateral. Para a lateral da bolsa, já cortei um pedaço de nalho bem generoso. Vou começar utilizando esses dois quadradinhos, ó. Aqui da quina da minha bolsa. Um quadradinho do fundo. Um quadradinho da lateral. Então, ó. Vou pegar o meu nalho. Vou passar por dentro desses dois quadradinhos. Passar aqui, ó. Passei no fundo. E vou passar aqui no quadradinho da lateral. E vou puxar. Aqui, no meu fio que tá aqui em cima, ó. Que é o fio da esquerda. Eu vou colocar um quadradinho. E mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. Junto as pontinhas e puxo. Quando eu puxo, se forma uma florzinha. Então, temos a primeira florzinha. O meu fio que tá aqui embaixo. Que é o meu fio da direita. Passa por dentro, ó. Do quadradinho do meio. Aqui do fundo da minha bolsa. Então, puxo. Deixa eu juntar as pontas aqui. Para alinhar. Tá certo. Vou ajeitar aqui. Pronto. E o meu fio da esquerda. Que é o fio que tá aqui em cima. Uma recebe um quadradinho e mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, ó. Formo mais uma florzinha. Agora, o meu fio da direita. Que é o fio que tá aqui embaixo. É passar por dentro desse quadradinho de baixo. E desse quadradinho lateral. Então, passei por dentro de um. E vou passar por dentro do segundo. Vou puxar. Com isso, minha florzinha vai ter três quadradinhos, ó. Um, dois, três. Só preciso do quarto. Então, eu vou cruzar. Vou puxar. E já fiz a primeira fileira da minha lateral. O meu fio da direita, ó. Tá saindo bem aqui. Ele passa por dentro do quadradinho lateral. Puxo. E agora, o meu fio da direita. Ele recebe um quadradinho. E mais um para cruzar. Vou puxar. E vou cruzar aqui os fios. Vou trocar de mão. Quando eu puxo, ó. Fica assim. Já fiz mais uma florzinha. Fio da direita. Que é o fio que tá saindo aqui embaixo. Passa por dentro do quadradinho. Lateral. Vou puxar. Vou puxar. O fio da esquerda, que é o fio aqui de cima. Recebe um quadradinho. E mais um para cruzar. Puxo. Vai ficar assim. O meu fio da direita, que é o fio de baixo. Passa por dentro do quadradinho lateral. E desse quadradinho aqui do lado. Agora, a minha florzinha tem três quadradinhos, ó. Um, dois, três. Então, vou precisar só de mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, ó. Se forma mais uma florzinha. O fio da esquerda, que é o fio que tá aqui. Vai passar por dentro desse quadradinho lateral. E no fio da esquerda, eu vou colocar um quadradinho e mais um para cruzar. Passo o meu fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, eu formo mais uma florzinha. O fio da direita, que é o fio que tá aqui embaixo, passa por dentro da pedraria lateral. O fio da esquerda recebe um quadradinho e mais um para cruzar. Puxo. E faço mais uma florzinha. O fio da direita, que é o fio aqui embaixo, por dentro do quadradinho lateral. E por dentro, ó. Do quadradinho da parte de trás da bolsa. Puxo. Deixa eu ajeitar meu nalho. Quando eu puxo, ó. Agora, minha florzinha tem três quadradinhos. Um, dois, três. Então, só vou precisar de um. E vou cruzar os meus fios. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Vai ficar assim. Eu vou continuar repetindo o processo até o final. E vou arrematar como eu já ensinei. Lembrando de nunca arrematar nessas pedrarias que ficam na parte de fora. Vim repetindo o processo e voltei para ensinar a vocês como colocar esse elo na lateral da bolsa. Que vai servir para prender a nossa alça. Então, ó. Vim repetindo. E já fiz aqui uma florzinha. A fileira que eu vou utilizar vai ser a penúltima. Então, ó. Os meus fios estão saindo no quadradinho aqui na lateral. O meu fio que está aqui embaixo, que é o fio da direita. Vai passar por dentro desse quadradinho que está na lateral. Vindo para o lado esquerdo. E vai receber um quadradinho. Vou puxar. Agora, ó. Os meus fios vão ficar assim, ó. Saindo aqui para cima. Vou pegar o meu fio que está aqui na minha direita. Vou pegar o meu elo e vou passar, ó. O meu fio por dentro dele. Então, passo de baixo para cima. Vai ficar assim. Agora, eu vou pegar o mesmo fio e vou voltar por dentro da pedraria que ele já está saindo, ó. Vou passar aqui por dentro. Então, quando eu passo, esse nalho vai formar, ó. Um elo prendendo a minha argolinha. Tá vendo? Eu vou pegar esse mesmo nalho e vou passar na pedraria aqui de baixo. Puxo. Agora, eu vou trocar o fio. Vou pegar o outro. E vou fazer o mesmo processo. Com o meu fio da esquerda, eu vou vir aqui no meu elo e vou passar por dentro dele, ó. Vai ficar assim. E eu vou voltar com esse fio por dentro do quadradinho que ele já está saindo, ó. Que é esse quadradinho que está meio soltinho aqui. Então, eu volto por dentro dele. Fazendo uma argolinha. Olha aqui, ó. As argolinhas de um lado e do outro. Puxo. Agora, eu vou passar esse meu fio por dentro do quadradinho aqui embaixo. Tá aqui. E vou passar por dentro do quadradinho lateral. Vai ficar assim. E agora, o meu fio da esquerda vai passar por dentro desse quadradinho aqui na lateral. E agora, eu vou puxar os meus nalhos pra apertar bem. Puxo. Vai ficar assim. Agora, o meu fio da direita vai receber um quadradinho. E eu vou vir aqui, ó. Para o outro lado. Para esse quadradinho que o meu fio da esquerda está saindo por dentro dele. E vou passar cruzando os fios. Então, eu passo aqui de cima para baixo. Deixa eu ajeitar aqui meu fio. E vou puxar, ó. Quando eu puxo, se for uma florzinha aqui atrás, eu vou aproveitar para apertar a minha trama. E vai ficar assim, ó. O meu elo. Tá vendo? O meu fio da direita que está aqui embaixo, passa por dentro do quadradinho lateral. E o quadradinho ao lado. A partir daqui, a gente volta a fazer o mesmo processo. Agora, a minha florzinha tem três quadradinhos. Vou precisar de um para cruzar. Passo o fio de um lado. Para o outro. E puxo. Vai ficar assim. O fio da minha direita, da minha esquerda no caso. Vai passar por dentro do quadradinho lateral. E vai receber um quadradinho e mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Fiz mais uma florzinha. Agora, o fio da direita, que é o fio que está aqui embaixo, passa por dentro, ó. Do quadradinho que está bem aqui atrás do meu elo. Passo por dentro dele. Fio da esquerda recebe um quadradinho e mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Fio da direita, passa por dentro do quadradinho lateral. Do quadradinho aqui em cima. O fio da esquerda, que é o fio aqui de cima, vai receber um quadradinho. E eu vou passar ele por dentro, ó. Desse quadradinho aqui na lateral. Juntei, ó. Com isso, eu juntei as pontas do meu nalho. Aqui, eu vou colocar um nalho na frente do outro. E eu vou dar um nó duplo. Uma, duas voltas. E vou apertar. Aperto bem. Vou dar mais um nó simples. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? E agora, eu vou esconder esse nozinho dentro da pedraria, como eu já ensinei. Já fechei a lateral da minha bolsa. Ficou assim. Ó, aqui o elo. Pra prender a alça. Fundo. E aqui, ó. A outra lateral. Agora, eu vou fazer a tampa da minha bolsa. Já cortei um pedaço de nalho. E eu vou passar por dentro da segunda pedraria. Então, ó. Primeira. Segunda. Vou passar por dentro aqui desse quadradinho. Vai ficar assim. Vou colocar no meu fio da esquerda. Que é o fio que está saindo desse lado. Vou colocar dois quadradinhos. Dois. E vou utilizar um para cruzar. Passa o fio de um lado para o outro. Vou juntar as pontinhas. E puxar. Quando eu puxo. Já vai formar a primeira florzinha. Agora, o meu fio aqui de baixo. Que é o fio da direita. Ele passa por dentro, ó. Do quadradinho. Que está na lateral. Deixa eu ajeitar aqui meu fio. Puxo. O fio da esquerda. Que é o fio que está saindo aqui em cima. Ele recebe um quadradinho. E mais um. Para cruzar. Vou puxar. Quando eu puxo. Se forma mais uma florzinha. O fio da direita. Que é o fio que está aqui embaixo. Passa por dentro do quadradinho lateral. Puxo. Fio da esquerda. Recebe. Um quadradinho. E mais um. Para cruzar. Passo o fio de um lado. Para o outro. E puxo. Fio da direita. Passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da direita. Vem sempre fazendo esse caminho. E o da esquerda. Recebe um quadradinho. E mais um. Para cruzar. Puxo. O fio da direita. Passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda. Recebe um quadradinho. E mais um. Para cruzar. Lembrando que essa pedraria. Vocês encontram na minha loja. E enviamos para qualquer lugar do Brasil. O fio da direita. Passa por dentro do quadradinho lateral. E o fio da esquerda. Recebe um quadradinho. E mais um. Para cruzar. Passa o fio de um lado. Para o outro. E puxa. Se está gostando do vídeo. Se está gostando do vídeo. Não esquece de deixar seu like. Comentar. Compartilhar. E se inscrever no canal. O fio da direita. Passa no fio. Na pedraria lateral. O fio da esquerda. Recebe um quadradinho. E mais um. Para cruzar. Vou puxar. O fio da direita. Passa por dentro do quadradinho lateral. Vou puxar. E essa vai ser a última florzinha. Porque aqui a gente também vai deixar um quadradinho sobrando. Então no meu fio da direita. Como eu quero virar a trama. Eu coloco um quadradinho. E mais um. Para cruzar. Passa o fio de um lado. Para o outro. E puxo. Quando eu puxo. Já formo uma florzinha. No fio da direita ainda. Vou colocar. Um quadradinho. Dois. Coloco dois quadradinhos. E mais um. Para cruzar. Puxo. Quando eu puxo. Eu formo mais uma florzinha. Fio da direita. Que é o fio que está aqui embaixo. Passa por dentro do quadradinho lateral. Puxo. Fio da esquerda. Recebe. Um quadradinho. E mais um. Para cruzar. Passa o fio de um lado. Para o outro. E puxo. Fio da direita. Passa por dentro. Do quadradinho lateral. Fio da esquerda. Recebe. Um quadradinho. E mais um. Para cruzar. Passa o fio de um lado. Para o outro. E puxo. Vai ficar assim. E eu vou continuar repetindo esse processo. Vim repetindo o processo. E a minha tampa ficou assim. Oito florzinhas. Aqui na largura. Por sete florzinhas. No comprimento. Vou contar. Três florzinhas. Aqui de baixo. Uma. Duas. Três. Vou dobrar. A minha manta. Vou virar aqui. Ó. E vou dobrar. Aqui no final também. Ficou três florzinhas. Aqui na minha manta. Aqui na frente. Ficaram quatro. Uma. Duas. Três. Quatro. E a estrutura da nossa bolsa. Ficou assim. Frente. E lateral. Na parte de trás da minha bolsa. Eu vou vir aqui na segunda florzinha. Primeira. Segunda. E eu vou utilizar. Ó. Esse quadradinho. Aqui de baixo. Do meio. Da segunda florzinha. Então eu vou vir com o meu nalho. E eu vou passar por dentro. Apenas dele. Vai ficar assim. Agora. Eu vou colocar. Um quadradinho. No meu fio da esquerda. Vou colocar. Um quadradinho. No meu fio da direita. E vou utilizar. Um quadradinho. Para cruzar. Passo o fio de um lado. Para o outro. Vou juntar as pontinhas. E puxo. Ó. Já formei. A primeira florzinha. Agora. Eu vou colocar. Um quadradinho. No meu fio da esquerda. Um quadradinho. No meu fio da direita. E vou utilizar. Mais um quadradinho. Para cruzar. Passo o fio de um lado. Para o outro. E puxo. Vou repetir. Mais uma vez. Um quadradinho. No fio da esquerda. Um quadradinho. No fio da direita. E mais um quadradinho. Para cruzar. Puxo. Vai ficar assim. Ó. Eu já fiz. Uma. Duas. Três. Quatro. Florzinhas. No meu fio da direita. Eu vou colocar. Um quadradinho. Vou colocar. Também. Um quadradinho. No meu fio da esquerda. Agora. Eu vou vir aqui. Ó. Bem de onde. A minha florzinha. Está saindo. A minha alcinha. E eu vou contar. Três florzinhas. Aqui é. Uma. Duas. Três. Essa é a terceira florzinha. E eu vou utilizar. O quadradinho. De baixo. Dessa terceira florzinha. Então. O fio da direita. Passa por dentro dele. De um lado. Para o outro. E eu já posso vir aqui. Com o meu nalho. E dar. Um nozinho duplo. Um. Dois. E puxar. Então. Aqui. Eu puxo. E aperto bem. Com isso. Ó. Eu já fiz um elo. Para o meu cinto passar. Vou dar mais um nozinho. E agora. Eu vou esconder esse nó. Como eu já ensinei. Cortei o excesso do nalho. E vou repetir o mesmo processo. Aqui do outro lado. Então. Eu vou contar. Duas florzinhas. Uma. Duas. E aqui. No quadradinho. De baixo. Da segunda florzinha. Eu vou passar o meu nalho. Agora. Eu vou colocar. Um quadradinho. No fio da esquerda. Um quadradinho. No fio da direita. E vou utilizar. Mais um quadradinho. Para cruzar. Vou juntar as pontinhas. E vou puxar. Já fiz a primeira florzinha. Agora. Quadradinho. Fio da esquerda. Quadradinho. Fio da direita. E mais um quadradinho. Para cruzar. Segunda florzinha. Repito o processo. Quadradinho. Fio da esquerda. Quadradinho. Fio da direita. E mais um quadradinho. Para cruzar. Puxo. Mais uma vez. Quadradinho. Fio da esquerda. Quadradinho. No fio da direita. E mais um quadradinho. Para cruzar. Puxo. Agora. Eu vou colocar. Um quadradinho. No fio da esquerda. Um quadradinho. No fio da direita. Vou vir aqui. Ó. A gente já fez. Uma. Duas. Três. Quatro florzinhas. Vou vir aqui. Vou contar. Uma. Duas. Três florzinhas. E vou utilizar o quadradinho. Aqui debaixo dela. Passo o fio de um lado. Para o outro. E puxo. Agora. Eu já posso vir direto. E dar um nozinho duplo. Como eu já ensinei. Deixa eu ajeitar aqui. Vou puxar. E aperto bem. Para firmar. Essa minha alça no lugar. Dei um nozinho duplo. Agora. Eu vou dar um nozinho simples. E eu vou esconder. O meu nozinho. Como eu já ensinei. E esse modelo. Vai ficar assim. Aqui atrás. Vai ter. Esses elos. Que você vai ter a opção. De passar o cinto. E ela virar. Uma pochete. E aqui. Você pode vir. Com a sua alça. E prender. O mosquetão. De um lado. E do outro. Olha que lindo. Que ficou. Essa mini bag. Eu espero muito. Que vocês tenham gostado. Beijos. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto